Carreiro Velho Naquela estrada já não passa mais boiada Ficou triste e abandonada E nem eu tão infeliz O velho carro corruído pelos anjos Vai aos poucos deviando Qual o canto da perdiz Carreiro Velho Olha a canga do seu puro Chora a saudade do tempo que já se foi Carreiro Velho Olha a canga do seu puro Chora a saudade do tempo que já se foi Carreiro Velho Vai cantando uma doada De olho na invernada Percorre o tempos atrás Vai ruminando as mágoas que tem no peito Mas a bique não tem jeito Seu tempo não volta mais Carreiro Velho Olha a canga do seu puro Chora a saudade do tempo que já se foi Carreiro Velho Olha a canga do seu puro Chora a saudade do tempo que já se foi Carreiro Velho Vai cantando uma doada De olho na invernada Percorre o tempos atrás Vai ruminando as mágoas que tem no peito Mas a bique não tem jeito Seu tempo não volta mais Carreiro Velho Olha a canga do seu puro Chora a saudade do tempo que já se foi Carreiro Velho Olha a canga do seu puro Chora a saudade do tempo que já se foi Carreiro velho, olha a canga do seu pôr Chora a saudade do tempo que já se foi Carreiro velho, olha a canga do seu pôr Chora a saudade do tempo que já se foi Carreiro velho, olha a canga do seu pôr